Fala meus amigos e minhas amigas, Cleber Oliveira aqui e sejam bem-vindos ao TurboGuitar. E antes de eu começar, eu já vou falar uma coisa que eu esqueço toda vez. Se inscreve no canal, ativa os sininhos de notificações, dá um joinha e acho que é isso, né? Eu sempre esqueço, mas vamos lá, uma hora eu aprendo. Tá certo? Então é o seguinte, depois de um tempo aí sem a gente falar de aulas e tal, eu vou resolver gravar esse vídeo pra vocês com uma dica muito bacana de um exercício que eu uso até hoje, fazendo algumas variações, inclusive, que eu vou dividir aqui com vocês. É muito simples, mas ajuda a gente incrivelmente em tudo que se refere à fluência do braço do instrumento, a visualização e a construção de frases e de ideias de uma forma geral, né? Clichês, você pode usar qualquer coisa usando essa dica que eu vou dar aqui pra vocês agora. Essa dica é muito simples e ela consiste em simplesmente você tocar a guitarra e fazer o improviso, né? Com uma bateria eletrônica e mais nada, sem nenhum recurso harmônico. Originalmente, eu fazia esse exercício sem nada, né? Depois eu passei a usar com o metrônomo e depois eu percebi que com uma bateria ele era mais interessante, porque eu posso escolher uma bateria com uma levada blues, eu posso escolher uma bateria com uma levada funk, que inclusive é a que nós vamos usar aqui hoje. Bom, enfim, qualquer uma, né? Ela vai te dar aquela sugestão de ritmo, mas no fundo o que vai predominar é o metrônomo que tá por trás dessa bateria. Então a gente tem um pouco mais de respaldo, fica mais agradável de estudar. Como a gente não tem nenhum recurso harmônico, tudo fica nas suas mãos aqui. Você tem que resolver tudo aqui nas suas mãos. Então, uma questão que eu sempre pego no pé com os meus alunos, que é na questão da visualização das tônicas, por exemplo, pra vez ou outra dar uma repousadinha e dar aparência pro que você tá fazendo, ela se torna um pouco mais, não digo obrigatório, mas se faz mais presente e acaba sendo mais importante, porque é só você que tá tocando e mais nada. Obviamente que no decorrer do tempo que você estiver fazendo as suas linhas melódicas e buscando criar uma linha de improviso bacana, você pode colocar um acorde lá e dar uma sugestão, né? Também fica legal. Mas o grande barato é você desenvolver tudo o que tá relacionado à questão melódica. Utilização de padrões melódicos, utilização de qualquer técnica que você esteja estudando, como alternate picking, por exemplo, né? E a pegada da guitarra, efeitos de dinâmica como palm mute, como pick harmônico, vibrato, bend, tudo. Dá pra usar tudo, ó. Pra o vídeo não ficar tão extenso, eu vou pegar essa baterazinha que eu criei aqui, ela deve ter mais ou menos um minuto e meio, tá bom? O ideal é que você faça algo mais extenso. Quanto mais tempo você ficar na fogueira, mais resistência você vai adquirir, não é isso? Então, a minha sugestão é você fazer uma batera aí, criar uma batera. Pode até deixar em loop, mas marca aí alguma coisa em torno de 5 minutos, tá bom? Então, qual vai ser a sacada aqui? Eu vou disparar essa batera, que eu separei aqui pra vocês, e vou ficar durante esse tempo de um minuto e meio aí, mais ou menos, improvisando somente no primeiro formato da pentatônica menor. Eu escolhi aqui pentatônica menor de Fá sustenido. Na próxima vez, eu vou improvisar na mesma batera, o mesmo tempo, só que no segundo formato, e eu vou fazer assim até eu oitavar esse Fá sustenido aqui na frente. E por último, pra fechar a tampa de vez, eu vou brincar me movimentando por toda a extensão do braço, conectando os 5 formatos. Outra coisa importante, eu peguei a penta menor aqui, só como um artifício didático, mas esse exercício não só serve, como é muito importante que você utilize nas outras questões melódicas aí, escala maior, escala menor harmônica, menor melódica, tríades, tétrales, qualquer coisa que você estiver fazendo. De repente, até um estudo de frases e leaks que você estiver usando, você usa uma batera eletrônica ao invés de usar um metrônomo, tá certo? Então, essa é a sugestão que eu dou pra vocês. Cria a sua batera ou usa de qualquer forma que você estiver aí, sei lá, pode pegar uma batera do Logic, se você usar, qualquer programa, editor, ou até o próprio YouTube tem uma infinidade. Abre em algum editor simples que você tiver, eu uso aqui o, como que é o nome? Reefstation. Lá eu posso mudar o andamento, então de repente eu tenho uma batera que eu acho legal pra caramba, mas ela tá muito lenta ou muito rápida, eu posso ir lá e fazer esse pequeno ajuste e deixo ela mais na onda do que eu tô querendo. Ok? É isso. Eu vou trazer a câmera pra cá pra fechar bem no que vai estar fazendo a minha mão, principalmente a mão esquerda. De repente, até no momento que eu estiver tocando, se você achar que alguma coisa foi interessante, fica mais fácil de você pegar a ideia e depois estudar isso em cima disso também. Tá certo? Então, trazer a câmera pra cá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.